E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos entender a temperatura, mas o que é temperatura? Quando nós tocamos um corpo, nós podemos dizer se ele está frio, morno ou quente. O tato nos permite isso, mas o que isso significa? Você sabia que isso tem a ver com a temperatura? Você sabia que o nosso corpo é formado por partículas? Vamos dizer que essas bolinhas que eu estou desenhando aqui são algumas partículas do nosso corpo. E eu tenho dois meninos aqui para explicar isso. E vamos pensar em duas situações. O primeiro menino está em um dia bastante ensolarado, e o Sol está liberando muita energia. E quando o Sol toca o nosso corpo, faz com que essas partículas comecem a se mover. E, dependendo da quantidade de energia, elas vão se movimentar muito ou vão se movimentar pouco. E quando nós estamos medindo o grau de agitação dessas partículas, nós estamos medindo a temperatura. Então, essas bolinhas em rosa aqui são as partículas, e o grau de movimento delas é a temperatura. Aqui, na situação da direita, eu também posso colocar essas bolinhas em rosa, que nós chamamos de partículas. E imagine que não seja um dia tão ensolarado, seja um dia com nuvens, um dia chuvoso, por exemplo. Isso significa que não vai ter tantos raios de luz chegando até você, como aconteceu aqui. Por isso, essas partículas não vão se movimentar tão facilmente igual aqui. Mas, claro, elas ainda vão se movimentar. Só que esse movimento vai ser menor. Eu vou até colocar as setinhas menores para você associar isso. Essas partículas aqui, essas bolinhas, nós chamamos de moléculas. E a temperatura mede o grau de agitação dessas moléculas. E quanto mais agitada as moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura. E quanto menor a agitação dessas moléculas, menor vai ser a temperatura. Então, uma temperatura maior está associada ao que chamamos de quente. E uma temperatura menor é o que chamamos de frio. E morno é um meio termo, né? Não está nem tão quente e nem tão frio. Mas será que existe algum jeito de medir essa temperatura? Ou seja, algo para saber quando está quente ou quando está frio? Sim, nós utilizamos o que chamamos de termômetro. E esse termômetro pode ser configurado de várias maneiras. E para impedir que a minha medida seja diferente da sua, nós utilizamos as unidades de medida de temperatura. Ou seja, nada mais é do que um padrão que os países usam para medir a temperatura. E as unidades de medida mais comuns são o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. sendo que o Kelvin é a unidade padrão no sistema internacional, que nós chamamos de SI. Ou seja, é um sistema padrão de unidades. O que eu quero dizer é que é um padrão de medida que serve para o mundo todo. E no Brasil, a unidade de medida utilizada é o Celsius. Então, por exemplo, se você ver algo assim, significa que a temperatura é de 25 graus Celsius. Ou seja, o Celsius é representado pela letra C. E o Fahrenheit é utilizado em outros países. Aqui no Brasil, não. Então, isso aqui é temperatura. É colocar o grau de agitação das moléculas, ou seja, das nossas bolinhas rosas, em termos numéricos. Como eu fiz aqui com o 25 graus Celsius. Eu poderia fazer isso também com o Fahrenheit e com o Kelvin. Mas aqui o nosso foco é o Celsius, porque é a unidade padrão brasileira. E eu quero dizer também que existem alguns outros fatores que podem interferir nessa temperatura. Ou seja, podem fazer a temperatura mudar independentemente de ter sol ou não. São elas a latitude, as correntes marítimas e até mesmo o relevo. Você já percebeu que conforme você vai subindo uma serra, vai ficando mais frio? Então, lugares altos costumam ter temperaturas menores. Então, esses são alguns fatores que costumam influenciar na temperatura. E em alguns países, a temperatura fica tão baixa que costuma até nevar. E isso acontece porque quando a água está em contato com uma temperatura menor que zero graus Celsius, ela se transforma em pequenos bloquinhos de gelo. E claro, isso acontece mais em outros países. Por exemplo, Canadá e Estados Unidos. Geralmente, quando isso acontece no Brasil, é mais para o sul do país. Isso porque lá é mais frio, né? E aqui, nós precisamos falar de uma coisa bastante importante. Você sabia que a temperatura mundial está aumentando cada vez mais? Isso significa que a Terra, que é onde nós estamos, está ficando cada vez mais quente. E com isso, fica mais complicado de se viver. Você já ouviu falar em aquecimento global? Mas o que significa isso? Significa que está tendo um aumento na temperatura média do planeta. O que quer dizer que, a cada ano, o planeta Terra está ficando mais quente. E se continuar nesse ritmo, vai ficar impossível de nós vivermos. Um outro fator que influencia na temperatura, e eu deixei para colocar agora, é a vegetação. Pois é, o desmatamento também está influenciando nesse aquecimento global. Menos árvores significa menos sombra, né? E você já percebeu? E hoje também tem muitos automóveis, não tem? Pois é, os carros emitem muitos gases que poluem o nosso planeta. E isso faz com que a temperatura do planeta também aumente. Ou seja, também é uma das causas do aquecimento global. Ou seja, um aumento na temperatura do planeta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!